Acabou o caô, o Zverev ganhou, o Zverev ganhou. Fala galera do canal Express Portivo, eu sou o Juliano Vendramini e vamos falar um pouquinho da final do ATP Finals, o último grande torneio da temporada de tênis. Alexander Zverev conquistou o bicampeonato lá em Turim. Ele venceu o Danil Medvedev por 6-4, 6-4 e conseguiu sua segunda conquista. O Russo também tentava a segunda conquista no ATP Finals. O jogo foi bem legal, 6-4, 6-4 para o Zverev, sacou demais, sacou demais, sacou demais. Ele jogou, veio sacando muito bem no torneio, mas tinha perdido para o Medvedev na primeira fase. Então foi o confronto que estava no mesmo grupo, eles fizeram a final, só que dessa vez o Zverev melhorou o saque. Desde a semifinal contra o Djokovic sacou demais, ele bateu o Russo por 6-4, 6-4, devolveu a derrota. E tinha um negócio, tinha um histórico de 5 derrotas seguidas, o confronto era 5-1 para o Zverev. O Russo venceu 5 seguidas, virou para 6-5 e até algumas vitórias recentes. E essa o Zverev venceu e empatou o confronto. Não que isso faça tanta grande diferença porque é uma final, vale até mais. Mas ele venceu e conseguiu seu segundo título do ATP Finals. Ele falou que a tática dele para essa final foi a agressividade, realmente, ele foi mais agressivo nos golpes de fundo. Porque se ele ficar na troca de ralis com o Medvedev, ele é um dos jogadores mais sólidos nessa função dentro do circuito. Então o Medvedev é muito firme lá do fundo. Então ele falou, se eu conseguir diminuir um pouco a velocidade do ralis e não ficar com muitas trocas de bola, acelerar, posso ter uma grande chance. Além de sacar muito bem. Isso é uma coisa bem legal porque anos atrás quem acompanha tênis via que o Zverev, aquele tamanho todo, dava muita dupla falta. Melhorou muito o mental, está jogando demais e logo, logo deve bater o seu primeiro slum. Ele ainda não venceu nenhum grande slum. Sacou para ser campeão na aberta dos Estados Unidos quando perdeu para o Dominique Tim. Mas ainda não conseguiu o seu título de grande slum. Então esse foi o grande trunfo do Zverev contra o Medvedev é não deixar ficar com muitas trocas de bola porque o russo é muito sólido. O Medvedev falou muito bem do Zverev, falou que estava no dia dele e que ele não conseguiu impor o jogo dele. Isso graças à tática do Zverev. Beleza, galera. Isso aí é só um pouquinho para a gente falar um pouquinho para não deixar barato a final do ATP Finals. Você aí se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, ajuda bastante a gente. Se inscrevendo você vai ajudar bastante a gente. Beleza, galera? Parabéns ao Zverev pelo bicampeonato e até a próxima.